Família, aqui quem fala, bora terem mais um vídeo pra vocês E galera, o vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo a mostrar minha matéria escolar de 2019 Bom galera, eu não pude fazer isso na loja, tá? Por que eu não fiz isso na loja? Porque eu não podia gravar lá, então eu não gravei lá Então, por isso mesmo que eu não gravei pra vocês, eu comprando lá, tá? Porque eu não podia gravar Então, eu cheguei em casa agora, da gorinha E eu tô com matéria todinha, já arrumei tudo, tudo, tudo Os lápis, coleção, coloquei tudo no estojo Então, vocês vão ver tudo no estojo Meu estojo também tá foda Gostei muito do meu estojo de novo Então, bora pro vídeo? Então galera, então, eu falei que bora pro vídeo? Então, olha aqui, esse aqui é minha pasta Esse aqui ó, gente, ó A pasta azul Não? Tá, uma pasta azul, tá? Não tinha nada aqui não Deixa eu mostrar pra vocês Tá? Pasta bonitinha, bonitinha Encontrei, achei muito bonito Olha aqui ó, olha aqui ela por dentro Bem bonito Bem bonito, né? Aí também, na escola, né? A lista pediu também uma tabuada Essa aqui, gente, ó Uma tabuada Tem tudo, janela Tá botinha Que lá na escola pediu Também O estojo eu vou deixar por último Gente, também eu comprei uma régua Que, meu Deus É de dar inveja pra todo mundo Olha isso É uma régua Normal Não, não é Quem sabia Deixa aí no comentário Gente, que régua boa Ela não quebra, tá? Só pra deixar claro Ela não quebra Posso dizer que ela não quebra Eu recomendo Porque Que régua boa Oi, gente Vocês estão azures Uhul Que engraçado Eu vejo vocês azures O louco tem dois de vocês Uhul É Legal E também Eu tenho um caderno Que eu comprei Caderno de artes Esse aqui, ó Deixa eu mostrar A folha dele Do emoji, tá? Comprei bem fofo Eu achei bem legal Emoji Aqui é a parte Dele Aqui, ó A folha branca Mesmo, normal Que é atrás dele Essa é a capa Olha que é a capa A capa dele Olha a capa da frente Eu acho Eu não mostrei Uhul E aqui, ó Todo emotion Aqui Eu não lembro se isso aqui tem adesivo ou não Não tem não Aqui, ó Folha Aqui em cima Tá meu nome Telefone Desculpa Telefone da minha mãe, tá? Uhul Também Tem O meu caderno Que é o De 12 matérias É 12 matérias E folha E folha 240 folhas Aqui, ó É esse aqui, ó De rock and roll Folha Que é bem legal Tem uns adesivos Também Deixa eu mostrar aqui Bom, aí eu vou mostrar Bonitinho Fofs Bonitinho Aqui, ó Aqui Aí a folha dele é desse jeito Ó Pera Uhul 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 Aqui a folha Tô vendo aqui, ó Coisinha Que é bonitinha Bem bonitinho as cores Bom, eu já mostrei Quase tudo Mas tem uma coisa Que eu não mostrei ainda O meu estojo Que aliás É muito bonito Muito E as cores Os lábios E as cores Estão tudo bem Então, olha aqui, ó Gente Esse é o meu Gente, eu mostrei Do lado errado Aqui, gente Esse aqui é o meu estojo Muito bonito E muito Eu encontrei Na fábrica Castel Muito bonitinho Olha aqui, ó Gente Ele por dentro Olha, eu deixei As canetas E tal Coisinhas Tudo dentro dele Olha aqui, ó Primeira parte De caneta E lápis E de grafite Umas Duas coleções Vermelhas Que deixaram em mim Que acho Que descobriu Um ritinho ali Também não tinha As coleções Gente Ele é em parte Agora eu vou mostrar Essa parte aqui Pra vocês Que tem a borracha Eu comprei, ó Duas borrachas Eu comprei, tá E também Esse aqui é Pro meu grafite Ponta 03 Que eu amo E minha cola bastão Gente Vocês vão me zoar muito Mas assim Tinha Estão Bruns Bols Esse aqui Só tinha esse Esse aqui é Canal Não lembro o nome Deixa eu encontrar Só tinha Essa cor Então Não 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 Inclupe Eu queria azul Só encontrei O roxo Então Encontrei só o roxo Eu me acostumei Gostei do roxo Pronto Também comprei Esse aqui Né Que é corretivo Não tô Sendo patrocinando Pela sua marca Ó Apontador Gente Também é roxo Mas Sabe por que é roxo? Porque Eu gostei do roxo Então É roxo Me acostumei com roxo Agora vai ser roxo Essas coisas vão ser roxo Agora Tô zoando Tô zoando É porque eu gosto Me dá cor roxo Bom Comecei a gostar de roxo Aqui Também aqui Né Aqui Tá tudo direitinho De forma Aqui Vou tentar mostrar Pra vocês Essa parte É Aqui Gente Uhul Vou mostrar pra vocês É Deixa eu ver Não tem mais nada Só tem um outro Sonoro ali Mas eu não vou mostrar Gente Olha aqui Vou tentar Aqui 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 Né Essas coisas As coleções Aqui Pronto Então Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Esse foi uma Matera clássica De novo Se tem ligado no canal Todo dia Agora Sábado Vai ter Vídeo Agora Sem Não Todo dia Sábado Vai ter Vídeo Vídeo Sábado Sábado E domingo E sexta Sábado Sexta Sábado E domingo Vai ter Vídeo Agora Vídeo Sábado Vídeo 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 Obrigado.